Olá pessoal, voltamos hoje com o quadro Pergunta a Você, trazendo para o mercado as principais dúvidas enviadas por nossos clientes, parceiros, espalhando assim conhecimento por todas as partes. Eu sou Celina Almeida, diretora do Toton, e mais uma vez trazemos aqui hoje uma dúvida referente ao programa Progestão. Então vamos lá? A dúvida que a gente recebeu hoje de um instituto do RPPS foi a seguinte. As atribuições dos conselhos no manual são semelhantes às que estão na lei dos RPPS, porém com outras palavras. Como é feita essa análise? Seria necessária alguma mudança para que fique textualmente igual? Vamos lá então. Não, não é necessário fazer adaptações textuais na documentação de vocês. O que será olhado na auditoria é se na prática as atribuições desses conselhos estão sendo cumpridas, de acordo com o que pede o manual da Secretaria de Previdência. Os auditores do Instituto Toton têm experiência bastante vasta para fazer essa análise de uma forma global, com base nas evidências práticas. Então não se preocupe muito com os textos em si, e sim com as práticas adotadas e quais evidências dessas ações vocês vão apresentar, para que tudo possa ser devidamente comprovado e registrado pela nossa equipe de auditores. Tá bom? E você? É cliente ou parceiro do Toton? Tem alguma dúvida sobre algum requisito ou alguma normativa? Pergunta você então. O Instituto Toton está aqui para ajudar todos vocês. Até a próxima!